No imenso mar da vida O meu barco vai açoitado sobre as ondas E os vendavares no meio de uma revolta O meu barco quase a naufragar Clama ao Senhor, venha acalmar o mar Já cheguei até aqui, não posso mais voltar O Senhor não me chamou para nas manchas navegar Mas eu sinto minhas forças esgotando Não me deixe afundar O vento sobra, o medo aperta O mar se agiganta, coração inquieta Quando eu vejo as ondas invadindo meu barco Para me entregar De repente eu vejo na proa do barco Um homem de branco, sereno e amado Dizendo meu filho, não temas, eu estou No comando do barco No comando deste teu barquinho estou No comando sou teu Deus, o teu Senhor No comando eu acalmo o vento E apazivo o mar No comando porto seguro eu sou No comando que asseguro viajou No comando te guardo na tormenta E te faço chegar No comando do barco No imenso mar da vida O meu barco vai açoitado sobre as ondas E os vendavais no meio de uma revolta Meu barco quase a naufragar Clama ao Senhor, vem acalmar o mar Já cheguei até aqui, não posso mais voltar O Senhor não me chamou para nas margens navegar Mas eu sinto minhas forças se esgotando Não me deixe afundar O vento sobra, o medo aperta O mar se agiganta, coração inquieta Quando eu vejo as ondas invadindo meu barco Para me estragar De repente eu vejo na proa do barco Um homem de branco, sereno e amado Dizendo meu filho não tem, mas eu estou No comando do barco No comando Deixa o teu mar que estou No comando Sou teu Deus, o teu Senhor No comando Eu acalmo o vento E a paz sem fumar No comando No comando No comando No comando No comando Te guardo na tormenta E te faço chegar Eu te faço chegar Eu te faço chegar Obrigado.